Olha, preste atenção nessa história de São Paulo, em uma mãe tá desesperada à procura da filha. Segundo Maria, ela tem apenas 14 anos e fugiu pra casa, fugiu de casa pra viver com um homem que seria bem mais velho e ela teria ido pra fora do estado. Nesses nove meses de angústia e aflição, a Maria conseguiu se comunicar com a filha em um aplicativo de mensagem. Antes de fuzir, a adolescente deixou uma cartinha pra mãe que a gente acompanha na reportagem. Sempre vou te amar. A caixa de musga é sua. Cuide do gato. Te amo muito. Esta carta que a Maria acaba de ler foi escrita pela filha dela, a Yasmin, uma adolescente de 14 anos. A garota foi embora de casa sem dizer para onde iria e nunca mais voltou. Aquele dia que eu entrei aqui e não vi mais ela, a minha vida acabou. Aí, quando eu li o bilhete, aí fiquei sem chão. A Maria trabalha como diarista. Criou a Yasmin sozinha, com muito sacrifício. Só que quando a menina entrou na adolescência, começaram os conflitos entre mãe e filha. Nossa desavença, por quê? Por causa da questão de idade, de adolescência. E tipo assim, o que ela queria era tipo muito ficar lá embaixo, andar muito de roupa, se amostrando muito. Então você, como mãe, você quer proteger assim, em algum sentido. E aí, quando eu chamava atenção, falava, não põe esse short, não põe essa blusa, é muito curta. Ela ficava chateada. Nunca tinha acontecido isso, de ela sair de casa e nunca mais voltar. Não. Já dormia na casa das amigas, assim, por motivo mesmo de eu chamar atenção e ela ficar chateada. Fevereiro deste ano, Yasmin estava em recesso escolar. A mãe dela estava trabalhando, então ela aproveitou amanhã de uma quinta-feira para poder reunir algumas coisas, poucas coisas. Veja que o próprio armário dela, que o guarda-roupa, ainda tem boa parte das roupas e acessórios que ela usava. Ela colocou algumas poucas coisas na mochila e foi embora sem se despedir. Na verdade, o que ela considerava como uma despedida era justamente a carta que a mãe dela viu ao chegar do trabalho, ainda no começo da noite. Dona Maria, por que a senhora acha que ela fez isso? Tem alguém por trás dessa história? Eu acredito que tem. Tenho certeza que tem. Quem é essa pessoa? Olha, pelo que andei investigando, é um senhor. Ela conheceu no Instagram. Eu perguntei para uma amiga dela, que eu não vou citar o nome, que é de menor. E ela falou para mim o que ela tinha falado e que ela ia fugir com o senhor. A senhora já teve a oportunidade de conversar com esse senhor? Então, ele andou conversando comigo, de mensagens. O detalhe é que, acho que faltando uns dois dias para o aniversário dela, ele tinha entrado num grupo procurando uma casa para alugar por um dia, em Carapicuíba. E aí a gente continuou procurando. Daí a gente foi descobrindo várias coincidências. Às vezes, Yasmin conversa com a mãe pela internet. Envia alguns áudios, mas nunca diz onde está. No último contato, prometeu voltar para casa em dezembro, mas disse que ainda estava sem dinheiro. No mês de dezembro eu vou para aí, né? Porque ainda estou sem dinheiro. Neste outro áudio, ela demonstra a irritação ao descobrir que a mãe havia procurado o conselho tutelar. Saber de conselho tutelar não. Já falei que eu vou para aí, então você para de ficar envolvendo os outros no meio. Estou falando, sei lá, estou perdendo minha paciência. O sumiço de Yasmin virou caso de polícia. Infelizmente, até agora houve poucos avanços nas investigações. Existe uma suspeita de que a menina estaria até no Rio de Janeiro. Mas nada concreto. Nove meses depois, o mistério continua. Onde está Yasmin? Por que ela não volta para casa? Uma menina de 14 anos, que estaria vivendo com um homem bem mais velho. Na minha opinião, são dois crimes. Rápido de menor, né? Igual eu falei para ele, eu não autorizei se eu levar minha filha. E ela tem 14 anos, para mim é uma pedofilia. Além da preocupação com o paradeiro da filha, este ano a Maria enfrenta ainda o luto pela morte da mãe, que não resistiu a um câncer. Agora a minha esperança é vocês, sinceramente. Porque da polícia, infelizmente, eu não espero mais nada. Então, Yasmin volta para casa. Tchau. 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 Tchau.